Alô, alô, senhor Odisseu, aqui é o Chico, caseiro da fazenda dos senhores, o senhor tá bom? Fala, Chico. Ô, senhor Odisseu, o senhor me desculpa ligar essa hora da madrugada, mas é que eu tenho uma notícia triste demais pra dar pro senhor. O seu cachorro Lula, ele morreu. O Lula morreu, Chico? Ô, Chico, o Lula tá mais de 10 anos na família, quer que eu vou falar pra minhas filhas, Chico? Lula morreu de quê, Chico? Uai, ele comeu carne pôde. Tu tá dando carne pro cachorro? Não, é ele que foi lá e comeu o cavalo morto. Cavalo? Que cavalo, Chico? Uai, o cavalo do senhor, Uai. Meu cavalo premiado, Chico, morreu. Uai, tadinho, teve que puxar água demais na carroça, né? Acabou morrendo. Que conversa mais doida é essa, Chico? Água, carroça. Pra que isso, homem? Uai, não. Foi pra apagar o incêndio. Incêndio, Chico? Incêndio? Que incêndio, Chico? Carmo, eu vou explicar. Que caiu uma vela de sete dias, ela rolou no ançoar e pegou na cortina, pegou fogo, espaiou na casa inteira, pegou até na garagem e queimou o carro do senhor, a brasia. Pelo amor de Deus, Chico! Essa casa tem energia elétrica. Pra que vela? Pro velório. Chico! Velório! Velório de quem, Chico? A mãe do senhor chegou de surpresa. Aí eu vi ela pular na cerca e pensei, deva ser ladrão. Me tio, tiro nela. Tem. Seu, 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 seu disse, hoje, mas que homem ignorante, fica brabo só por causa de um cachorro. Esse povo da cidade é tudo doido. Vai gostar do Lula lá no inferno? Pô, besta.